Difusora Jovem Pansati Nesta sexta-feira, a agência do HSBC da cidade de Várzea Paulista encerrará as atividades. Para saber os motivos desta decisão e as implicações também para os funcionários, o jornalismo da Difusora Jovem Pansati conversa agora com Douglas Yamagata, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região. Quais os motivos que levaram o HSBC da cidade de Várzea Paulista a encerrarem as atividades, Douglas? Bom, a alegação do banco é que a gente não vinha produzindo, né, conforme eles esperavam. Mas a gente vê com grande preocupação o fechamento da agência, mesmo porque é uma agência histórica na cidade de Várzea Paulista, e certamente o fechamento da agência causará impacto a toda a população de Várzea Paulista. Isso vem ocorrendo em todo o país? Olha, são cerca de 900 agências em todo o país. O HSBC, ele diz que vai fechar cerca de 20 agências em todo o país. Isso levou a uma mobilização de todos os sindicatos, né, houve um converso com o banco, e na nossa região será fechada a agência aqui de Várzea Paulista. Agora, com o fechamento da agência de Várzea Paulista, os funcionários do HSBC serão demitidos ou relocados em outras agências da região? Então, aí que está um ponto que a gente critica, né, além dessa falta de consideração do banco com a população, mesmo porque tem clientes que são históricos, né, desde a época do Bombeirinhos, né, Além disso, a gente vê com grande preocupação essa questão das demissões, mesmo porque as agências do HSBC já vêm funcionando com poucos funcionários, né, as metas continuam cada vez mais abusivas, né, e além de tudo, agora, os clientes sem nenhum tipo de comunicado prévio se deparam com esse fechamento das agências, e os funcionários serão relocados para outras agências da região. Douglas, e na região a única agência a ser fechada, então, é a de Várzea Paulista, não tem outras agências do HSBC confirmadas? É, então, a única agência que mencionaram para a gente é a de Várzea Paulista, né, Então, os clientes, eles estão sendo orientados a procurarem a agência do Parque da Uva, Isso criou uma revolta entre alguns clientes, né, E também alguns funcionários estão sendo realocados. Mas aí, é, a gente, a gente percebe que talvez o HSBC, O HSBC, ele não está conseguindo competir com os demais bancos aqui no Brasil, né, A gente sabe que o Itaú hoje é o maior banco do país, banco privado, né, Depois temos ainda o Bradesco e o Santander, sem contar com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Então, me parece que o HSBC, ele não conseguiu, é, É, dar uma competitividade, é, que seja mais parelha com os outros bancos, né, E também tem algumas outras especulações que dizem por aí, né, É, com relação à questão do HSBC, que ele estaria dando realmente de perfil, Seria de um banco comercial e viraria aí um banco de investimentos, né, Isso, é, certamente mudaria toda a nossa, aliás, a gente enxerga com grande preocupação Essa questão, porque a gente já viu isso em outros bancos, acontecer em outros bancos, E culminou em demissões e fechamento de mais agências. Entrevistamos o presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região, Douglas Yamagata, Sobre a situação dos bancários do HSBC de Várzea Paulista e também da região, O HSBC da cidade de Várzea Paulista anunciou nesta sexta-feira Que encerrará as atividades do banco na cidade Difusora Jovem Pansati